Música Olha, boa pergunta. Em primeiro lugar, para mim está sendo uma grande novidade, porque eu nunca passei por essa experiência antes, apesar de ter trabalhado 38 anos no SEBRAE, sendo que 30 no Nacional e outros 8 anos na Ponta, e está sendo uma honra muito grande, porque durante esses 38 anos nós sempre buscamos a conquista dessa Previdência Cumprimentar, SEBRAE-PREV, que foi concretizada em 2003 e agora em dezembro de 2013, nós fizemos 10 anos desse benefício que é indispensável e importantíssimo para todo o quadro funcional do sistema SEBRAE. Olha, para o pessoal novo eu não digo o que indico, eu praticamente obrigo o pessoal a entrar, porque é indispensável uma qualidade de vida, que eu estou usufruindo agora, respondendo a sua pergunta, que esse pessoal novo se mobilize e se sensibilize para a importância de um futuro que às vezes o pessoal mais jovem não se preocupa muito, mas é fundamental que se tenha desde o início, e é uma coisa tão suave de arcar, de a gente assumir o compromisso, que eu sugiro a todos que ingressem, aqueles que sejam ou do SEBRAE, entidade que eu trabalhei, ou de qualquer outra entidade, que tenha sua Previdência Privada Cumprimentar, que faça sua adesão e aproveite no futuro que mais cedo ou mais tarde vai chegar para todo mundo. O meu futuro é hoje, espetáculo, participar de um evento como esse, ter a honra de poder representar a minha Previdência Privada aqui em São Paulo, numa capital, junto com outras pessoas, outros aposentados, homenageados também. Isso é uma construção, eu nunca passei por uma experiência dessa, como eu tinha lido, e acredito que não vai mais passar. Essa vai ser a última. Continuo ativo, né? Eu me aposentei no SEBRAE, mas tenho atividades profissionais, de consultoria, pratico meu esporte, gosto de andar de motocicleta, gosto de bater papo, tomar uma cervejinha, enfim, fazer muita coisa que aquele nosso palestrante médico recomendou que a gente não fizesse. Tem que aproveitar, ainda mais a vida de aposentado, como uma instituição que nos dê o respaldo necessário para ter uma qualidade de vida, para esse tipo de aproveitamento da nossa vida.